O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta segunda-feira enviar mais policiais e equipes de emergência às zonas afetadas pelos recentes sismos, com o objetivo de gestionar a grave situação no qual se encontra o país. Além disso, nas próximas 72 horas, o governo aprovará um decreto-lei com novas verbas econômicas para enfrentar a situação, informou o primeiro-ministro Matteo Renzi em um comparecimento após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Renzi explicou que a Itália se encontra em uma grave situação, depois que vários sismos, neste domingo, um de magnitude 6.5, o mais potente desde 1980, tinham destruído vários edifícios de distintas localidades das regiões de Umbria e Lamarcas. Ele disse que, neste momento, o país sofre uma profunda ferida e afirmou que o Executivo se vê obrigado a realizar uma intervenção extraordinária para poder restabelecer a normalidade. Na capital italiana, as escolas permanecerão fechadas e também se fecharão igrejas como Santo Ivo Sapienza, São Estácio e São Francesco de Paola, que não abrirão suas portas por enquanto, como em medida de precaução, segundo informou o Ministério de Cultura em Comunicado. Além disso, foi fechada a ponte romana Manzini, que atravessa o rio Tibre, depois que pessoas denunciaram rachaduras em suas estruturas.